Termina em 30 de abril o prazo para que o contribuinte entregue a Declaração do Imposto de Renda. A chefe do Escritório da Receita Federal em Barretos explicou quem está obrigado a fazer a declaração. A declaração é obrigatória para quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000, dentre outras obrigatoriedades. O Escritório da Receita Federal em Barretos está localizado na Avenida 51 com a Rua 12, no bairro Celina, e atende também as cidades de Guaíra, Colômbia, Colina e Jaborandi. Em Barretos, até 26 de abril, 16.138 contribuintes já haviam entregue a declaração. Isso corresponde a 65% do total de 24.500 contribuintes barretenses obrigados a prestar contas à Receita Federal. Nas cidades da jurisdição dos 37.500 contribuintes, 25.649 já haviam declarado, ou seja, 68% do total. Quem ainda não cumpriu a sua obrigação deve correr. Terminando até o dia 30 de abril, às 23h59. Segundo a chefe da Receita Federal em Barretos, pessoas com doenças graves são isentas do pagamento do imposto de renda, mas são obrigadas a fazer a declaração. Ela pode procurar aqui a Receita, que a gente dá todas as orientações, né? Não só o câncer tem o direito da isenção. Existe uma lista de molestias graves, que elas dão o direito à isenção, mas a pessoa precisa estar recebendo aposentadoria, pensão ou reforma. Já quem tem imposto a pagar pode até parcelar, mas a primeira parcela deve ser paga ainda nesse mês. Na declaração de imposto de renda, o imposto pode ser parcelado em até oito quotas, tá? A primeira tem vencimento agora dia 30 de abril. E posteriormente também, se a pessoa quiser fazer um parcelamento num prazo maior, a pessoa pode fazer um parcelamento simplificado, ela pode procurar aqui a Receita também, que nós damos todas as orientações. A chefe da Receita alertou aos contribuintes para não deixarem para a última hora, pois o sistema pode ficar congestionado. É bastante importante que as pessoas não percam o prazo para fazer a entrega, né? Na cidade de Barretos, por exemplo, nós temos 65% até agora, está faltando ainda 35% das pessoas para entregarem. E quando vai entregar no final do prazo, corre o risco do sistema estar indisponível, do sistema ficar lento, porque boa parte dos brasileiros deixa para entregar de última hora. Então, a maior orientação seria, quem não entregou ainda, entregar agora o mais rápido possível. E aí Obrigado.